O Senar Goiás apresenta cursos de realidade virtual durante a exposição agropecuária em Acreúna e isso foi facilitando o trabalho. A tecnologia está presente em todos os ambientes e atividades que são desempenhadas hoje. No agro ela foi implementada para aumentar a eficiência e otimização do setor, podendo ser vista nos maquinários automatizados e inteligentes, na pulverização com drones e nos aplicativos de monitoramento de equipamentos ou da lavoura. Mas com o aumento da tecnologia, o setor enfrenta a falta de mão de obra qualificada para operar todas essas ferramentas. Desse modo, o Senar, além de prestar assistência técnica, promove cursos profissionalizantes. É uma forma diferente de a gente poder mostrar essa tecnologia para os participantes e poder ensinar sem ter aqui um trator. Então a gente está mostrando ali como fazer a manutenção de um sistema de filtragem de óleo do motor de um trator sem ter um trator utilizando essa tecnologia de realidade virtual. Alguns treinamentos são realizados a partir da realidade virtual, onde os alunos conseguem ter total imersão na atividade e entender na prática todos os aspectos do funcionamento do maquinário. Na 16ª Exposição Agropecuária de Acreúna, a instituição promoveu o curso de manutenção preventiva com equipamento. A importância disso é que ele consegue realizar as mesmas atividades que a gente faz com a máquina, só que dentro de um ambiente virtual e um ambiente em três dimensões. Ele literalmente entra dentro de uma oficina e aí ele consegue fazer trocas de filtro de óleo, trocas de sistema de arrefecimento, líquido de arrefecimento, parte de combustível também, manutenção para combustível. Então ele começa a visualizar atividades, peças e consegue manusear elas sem a necessidade de ter essas peças ali na frente. Ele está dentro de uma realidade diferente. O benefício disso é que a gente consegue levar esse sistema para propriedades rurais, por exemplo, que tem pouca estrutura para o treinamento. Então para poder dar um panorama melhor sobre o funcionamento, a gente leva o kit de realidade e mesmo sem ter peça, a pessoa consegue ver, visualizar e fazer atividade. Para quem acompanhou a aula, valeu a pena o tempo investido ganhando mais conhecimento na profissão. Nas profissões do dia a dia também, sempre a gente está precisando de um curso e pela vida financeira não poder pagar o curso, que motiva a ser caro demais. Mas muito bom esse curso, muito bom. Está me ajudando muito em algumas coisas que eu não entendi, eu estou aprendendo também. É 100% aprovado. Gostei muito das coisas que eu não sabia, eu aprendi com o professor. Muito gostoso de fazer o curso. Eu vim para participar do curso, excelente curso, aprendi bastante aqui e para a formação no dia de hoje, a máquina foi nova, nós trabalhamos hoje. O curso foi excelente, simulador ótimo e foi super bom o curso. Aprendi muito e eu acho que todos devem fazer um curso desse. Música Obrigado.